Cara, tem mais de duas horas que eu estou tentando prender esse espaço preto. Olha só, olha o chagre dele que eles estão me dando. Esse daí é o ladrão, ele está comendo a maçã por cima, viu? Já pus arroz, tem larvas tenebres, tem tudo ali dentro. Olha lá, ele vai comer a maçã ali agora, olha. Observa, ele rouba por cima da gaiola, porque a cabeça passa entre as talas, é malha larga, e aí ele come ali, mas ele não quer me dar o trabalho de dizer, eu não vou entrar na gaiola, me dá no chá de cadeira. Eu venço pelo cansaço. Às vezes eu ganho dele, olha lá, olha lá, tentando roubar. Como essa gaiola é malha fina, ele não consegue roubar tanto. Aí ele desiste, corre para dele que a gaiola é de malha larga. Veja quanto tempo esse cara está me enrolando. Então, é esse procedimento que precisa ter muita tolerância, muita paciência. Olha a rosa para onde foi, lá para cima. Para você conseguir conduzir eles de volta, porque é terrível. Fica só na observação, eles enrolam, enrolam, é pouca de sol para lá. Eu deixo a luz acesa, aí, olha lá, para não dar acesso a ele querer dormir e cochilar. Quero que ele entre na gaiola a qualquer custo. Eu já pus lavas, que eu já falei, então eu fico enrolando. E ele me enrolando. Eu já chantei, pus arroz cozido. Ele é louco por arroz, ele é fã. E eu pus o meu arroz, arroz parbolizado. Ele adora, que é uns grãos bonitos, grosso. E aí, o que é que acontece? Ele me enrola, me dá cansado. Olha o que ele fez agora. Subiu. Agora ele vai perturbar ela, fica incomodando. Incomoda, incomoda e nada de descer. Aí, a pouco, desce os dois. E ele fica estressando. É incrível. Ela estava com a câmera aberta, eu não vi. Aqui fica melhor para gravar, com a imagem, a outra. Então, eu dei o zoom, esqueci. Então, fica aí. É essa enrolação. Enquanto eu edito os vídeos, ela está postando no canal. E eu fico tolerando esses tipos de, como é que se diz? Malandragem dele. Eu vou jogar um palito. Olha, Maianil. Joguei um palito, você viu a reação, eles ficam todos espertos. Mas não deu a mínima, não. Desce, Maianil. Vem para a garola, vem. Bora. Aí, ele fica incomodando a fumaça. Olha lá. Ela sempre dando volta. Então, galera, é isso aí que vocês têm que fazer. Criar os pássaros de vocês dessa maneira. Agora, tem que ter paciência, tem que ter tolerância, tem que ter calma. O pássaro, quando chega no seu ambiente, é novo. O cara quer que canta já na hora que chega. É impossível. Ele precisa ser um pássaro muito bem tratado. Está acostumado em trocas e mudanças de ambiente para poder chegar a esse ponto. De aceitar a cantoria quando chega no ambiente. Que tem pássaro que chega na tua casa e já abre o bico. É raro, mas acontece. Mesmo bravo. Cássaro, quem não aguenta ver um piado de outro, o barulho de uma televisão ligada, um som, qualquer coisa que desperta atenção. Ou que tenha crianças. Eles adoram ver barulho de criança. Então, vivem desse jeito. Então, tem que tomar cuidado. É carinho, é com calma, é com muita estratégia que você consegue conquistar esses tipos de animais. É dessa maneira que você vai ter fidelidade entre você e seu pássaro. Agora, dessa maneira, você pode confiar. Abra a porta da gaiola, como eu fiz ali. Está com os puleiros ali. Bote bem botado. Por que o baianhão não já entrou? Não entrou porque já fez esta gaiola. E assim, com seis vezes, aconteceu. Ele vim de lá para cá, no sentido contrário, e pousar na tampa da gaiola. No que ele pousa, a gaiola não tem pressão na mola, entendeu? Ela abriu, solta o puleiro, ela bate. Ele se assustou, quebrou o rabo, pegou o rabo. Mais umas quatro vezes, ele já se esquivou. Então, ele fica assustado. Ele não quer mais pousar. Quando ele vai sair, ele dá até trabalho. Então, isso marca o pássaro, entendeu? É tanto que está aberta a porta do fundo. As duas portas, ele desceu, ele vem na mesma direção. Olha aí. Então, está com as duas portas abertas e mais uma porta do fundo que tem naquela gaiola. Suspensa, que é um passador. O que é que acontece? Ele não meteu a cara de jeito nenhum. Ele está se esquivando e correndo para poder realmente, quando eu vencer ele pelo cansaço, ou eu prender primeiro ela, para daí eu levar ela para o banheiro, porque aí eu posso abrir a casa e ficar sossegado. Eu prendendo ela, eu abro a casa agora de noite, não tem problema, ele não sai. Aí eu levo a gaiola dela para o banheiro e boto a dele lá. O banheiro é um espaço pequeno, apertado, eu consigo pegar ele na mão, entendeu? Ele fica aborrecido. Olha lá, ele roubando a comida, roubando maçã, está vendo? O cara é folgado. Olha lá, veja lá, olha o que ele está fazendo, picando aquela maçã que está no teto lá. Então, ali ele está tirando de alimento para poder se manter à noite. Essa é a previsão que ele acha que vai dormir no pau da cortina. Mas, eu vou dar um susto nele neste instante, eu vou prender um dos dois. Do contrário, eu abro a porta aqui e levo eles lá para a sala. E depois eu termino levando os dois para o banheiro. Aí um deles tem que entrar na gaiola. O que entrar, pronto. Fica mais fácil para o outro entrar. Essa é que é a tranquilidade. Galera, não esqueçam de assinar os vídeos. Não esqueçam de assinar o canal, compartilhar os vídeos, clicar no sino e o like que é fundamental, gente. Dê um apoio neste canal aí. Você que nunca assistiu os vídeos deste canal, está assistindo hoje pela primeira vez. Por favor, meu jovem, aproveitem e peguem essas informações, use como você quiser, em seu benefício para adessar qualquer espécie de árvore. Tanto faz um pássaro preto, um sabiá, um corrupião ou que seja uma pichal. Qualquer espécie de pássaro, canário da terra, curió, coleirinha, seja lá quem quer que seja, você trata ele dessa maneira que você consegue fazer tudo. Porque eu já fiz com curió, vim para o dedo, canário da terra, coleirinha, corrupião. Só não fiz com picharro porque eu nunca criei. Mas todos esses tipos de pássaro eu já criei no dedo. Então, é com eles que eu aprendi. Está vendo? Ele está forçando ela. Então, essas revoadas, é aquela linha, está vendo aí? Numa gaiola, ele não tem espaço para isso. Então, o que é que acontece? Tendo esse espaço dentro de casa, imagina um gazar que não é de um casal de pássaro preto. É lindo, meu amigo. Faça isso com seus pássaros, dê liberdade. O segredo é você não pôr eles para fora da gaiola. Deixa sair naturalmente. Abra a porta da gaiola, ofereça algumas comidas do lado de fora. E daí a pouco, você vai conquistar a liberdade dentro de casa. Não entre em pânico e nem seja agressivo. É só ter calma, meu irmão. Que você consegue botar o seu pássaro aonde você quiser. Porque eu tive um que eu gritava para ele, olha a polícia, ele entra no bolso ou dentro da camisa e se escondia. Então, faça desse jeito que ele obedece as ordens que você dá. Basta você pegar ele novo. Velho é mais arisco, mas você é doméstica para ele ficar a esse ponto. Vem até por dentro, mas fica a ridículo. Então, meus jovens, não esqueçam de assinar o canal, compartilhar os vídeos, clicar no sininho para poder receber as novas notificações, novos vídeos. E dê aquela força para o canal. Clique nos comerciais. Quando entrar na sua tela, só dá um clique, volta e fecha de novo e pronto. E aí, você já está ajudando o patrocínio de manter o canal. Porque o YouTube paga pelo comerciante. Isso ajuda a gente a se destacar. Muito obrigado. Fica com Deus e uma boa semana santa. Um beijo no coração. Não posso deixar de gravar uma cena dessa. O vídeo é longo, vai ficando mais longo ainda, porque a gente não quer perder o momento da gravação. É incrível, viu? Eu vou apagar, jovem. Aquele abraço. E fique com Deus. Ok?